O LAPSO Conto de Machado de Assis, Vós e Bamendes E vieram todos os oficiais e o resto do povo, desde o pequeno até o grande, e disseram ao profeta Jeremias, Seja aceita a nossa súplica na tua presença. Jeremias, capítulo 42, versículos 1 e 2 Não me perguntem pela família do doutor Jeremias Rauma, nem o que é que ele veio fazer ao Rio de Janeiro, naquele ano de 1768, governando o conde de Azambuja, que a princípio se disse o mandar a buscar. Esta versão durou pouco, veio, ficou e morreu com um século. Posso afirmar que era médico e holandês. Viajara muito, sabia toda a química do tempo e mais alguma. Falava correntemente cinco ou seis línguas vivas e duas mortas. Era tão universal e inventivo que dotou a poesia malaia com um novo metro e engendrou uma teoria da formação dos diamantes. Não conto os melhoramentos terapêuticos e outras muitas coisas que o recomendam a nossa admiração. Tudo isso sem ser casmurro nem orgulhoso. Ao contrário, a vida e a pessoa dele eram como a casa que um patrício lhe arranjou na Rua do Piolho, casa singelíssima, onde ele morreu pelo Natal de 1799. Sim, o doutor Jeremias era simples, lhano, modesto, tão modesto que... Mas isso seria transtornar a orde do conto. Vamos ao princípio. No fim da Rua do Ovidor, que ainda não era a via dolorosa dos maridos pobres, perto da antiga Rua dos Latoeiros, morava por esse tempo um tal Tomé Gonçalves, homem abastado e, segundo algumas induções, vereador da Câmara. Vereador ou não, esse Tomé Gonçalves não tinha só dinheiro. Tinha também dívidas, não poucas, nem todas recentes. O descuido podia explicar os seus atrasos. A velhacaria também. Mas quem opinasse por uma ou outra dessas interpretações mostraria que não sabe ler uma narração grave. Realmente, não valia a pena dar-se ninguém a tarefa de escrever algumas laudas de papel para dizer que houve, nos fins do século passado, um homem que, por velhacaria ou desleixo, deixava de pagar aos credores. A tradição afirma que este nosso concidadão era exato em todas as coisas, pontual nas obrigações mais vulgares, severo e até meticuloso. A verdade é que as ordens, terceiras e irmandades que tinham a fortuna de o possuir era irmão remido de muitas, desde o tempo em que usava pagar, não lhe regateavam provas de afeição e apreço. E, se é certo que foi vereador, como tudo faz crer, pode-se jurar que o foi a contento da cidade. Mas, então? Lá vou. Nem é outra a matéria do escrito, senão esse curioso fenômeno, cuja causa, se a conhecemos, foi porque a descobriu o doutor Jeremias. Em uma tarde de procissão, Tomé Gonçalves, trajado com o hábito de uma ordem terceira, ia segurando uma das varas do palio e caminhando com a placidez de um homem que não faz mal a ninguém. Nas janelas e ruas estavam muitos dos seus credores, dois, entretanto, na esquina do beco das cancelas. A procissão descia à rua do hospício. Depois de ajoelhados, rezados, persignados e levantados, perguntaram um ao outro se não era tempo de recorrer à justiça. — Que é que me pode acontecer? — dizia um deles. — Se brigar comigo, melhor. Não me levará mais nada de graça. Não brigando, não lhe posso negar o que me pedi. E, na esperança de receber os atrasados, vou fiando. — Não, senhor, não pode continuar assim. — Pela minha parte, acudiu o outro. Se ainda não fiz nada, é por causa da minha dona, que é medrosa, e entende que não devo brigar com pessoa tão importante. — Mas eu como e bebo da importância dos outros? — E as minhas cabeleiras? — Este era um cabeleireiro da Rua da Vala, de fronte da Sé, que vender ao Tomé Gonçalves dez cabeleiras. Em cinco anos, sem lhe haver nunca um real. O outro era o faiate, ainda maior credor que o primeiro. A processão passara inteiramente. Eles ficaram na esquina, ajustando o plano de mandar os meirinhos ao Tomé Gonçalves. O cabeleireiro advertiu que outros muitos credores só esperavam um sinal para cair em cima do devedor remisso. E o alfaiate lembrou a conveniência de meter na conjuração um mata-sapateiro, que vivia desesperado. Só a ele devia o Tomé Gonçalves mais de oitenta mil réis. — Nisso estavam, quando por trás deles ouviram uma voz com sotaque estrangeiro, perguntando por que motivo conspiravam contra o homem doente. Voltaram-se e, dando com o doutor Jeremias, desbarretaram-se os dois credores, tomados de profunda veneração. Em seguida, disseram que tanto não era doente o devedor que lá ia andando na procissão, muito teso, pegando uma das varas do palio. — Que tem isso? — interrompeu o médico. — Ninguém lhes diz que está doente dos braços nem das pernas. — Do coração? Do estômago? — Nem coração nem estômago, respondeu o doutor Jeremias, e continuou com muita doçura, que se tratava de negócios altamente especulativos, que não podia dizer ali, na rua, nem sabia mesmo se eles chegariam a entendê-lo. — Se eu tiver de pentear uma cabeleira ou talhar um calção, acrescentou para os não afligir, é provável que não alcance as regras dos seus ofícios tão úteis, tão necessários ao Estado. Rindo assim amigavelmente, cortejou-os e foi andando. Os dois credores ficaram embasbacados. O cabeleireiro foi o primeiro que falou, dizendo que a notícia do doutor Jeremias não era tal que os devesse afrouxar no propósito de cobrar as dívidas. — Se até os mortos pagam, ou alguém por eles? — Reflexionou o cabeleireiro. — Não é muito exigir aos doentes igual obrigação. O alfaiate invejoso da pilhéria fez-la sua cozendo-lhe este babado. — Pague e cure-se. Não foi dessa opinião o mata-sapateiro, que entendeu haver alguma razão secreta nas palavras do doutor Jeremias, e propôs que primeiro se examinasse bem o que era, e depois se resolvesse o mais idôneo. Convidaram, então, outros credores a um conciliábulo, num domingo próximo, em casa de uma dona Aninha, para as bandas do Rocio, a pretexto de um batizado. A precaução era discreta, não fazer supor ao intendente da polícia que se tratava de alguma tenebrosa maquinação contra o Estado. Mal anoiteceu, começaram a entrar os credores, embuçados em capotes, e, como a iluminação pública só veio a principiar com o vice-reinado do conde Rezende, levava cada qual uma lanterna na mão, ao uso do tempo, dando assim ao conciliábulo um rasgo pinturesco e teatral. Eram trinta e tantos, perto de quarenta, e não eram todos. A teoria de Charles Lamb acerca da divisão do gênero humano em duas grandes raças é posterior ao conciliábulo do Rocio. Mas nenhum outro exemplo a demonstraria melhor. Com efeito o ar abatido, o aflito daqueles homens, o desespero de alguns, a preocupação de todos, estavam de antemão provando que a teoria do fino ensaísta é verdadeira, e que, das duas grandes raças humanas, a dos homens que emprestam, e a dos que pedem emprestado, a primeira contrasta pela tristeza do gesto com as maneiras rasgadas e francas da segunda. O aberto, confiando as maneiras generosas do outro. Assim que, naquela mesma hora, o Tomé Gonçalves, tendo voltado da procissão, regalava alguns amigos com os vinhos e galinhas que compraram afiado, ao passo que os credores estudavam às escondidas, com um há desenganado e amarelo, algum meio de reaver o dinheiro perdido. Longo foi o debate. Nenhuma opinião chegava a consertar os espíritos. Uns inclinavam-se à demanda, outros à espera. Não poucos aceitavam ao vitre de consultar o doutor Jeremias. Cinco ou seis partidários deste parecer não o defendiam, senão com a intenção secreta e disfarçada de não fazer coisa nenhuma. Eram servos do medo e da esperança. O cabeleleiro opunha-se-lhe e perguntava que moléstia haveria que impedisse um homem de pagar o que deve. — Mas o mata-sapateiro? — Senhor compadre, nós não entendemos desses negócios. Lembre-se que o doutor é estrangeiro e que nas terras estrangeiras sabem coisas que nunca lembraram o diabo. Em todo caso, só perdemos algum tempo e nada mais. Venceu este parecer. Deputaram o sapateiro, o alfaiate e o cabeleleiro para entenderem-se com o doutor Jeremias, em nome de todos. E o conciliábulo dissolveu-se na patuscada. Terpiscore brasejou e perneou diante deles as suas graças jucundas. E tanto bastou para que alguns esquecessem a úlcera secreta que os roía. — Eu, fugaces, nem mesmo a dor é constante. No dia seguinte, o doutor Jeremias recebeu os três credores, entre sete e oito horas da manhã. E com seu largo carão holandês e o riso derramado pela boca fora, como um vinho generoso de pipa que se rompeu, o grande médico veio em pessoa abrir-lhes a porta. Estudava nesse momento uma cobra, morta de véspera, no morro de Santo Antônio. Mas a humanidade, costumava ele dizer, é anterior à ciência. Convidou os três a sentarem-se nas três únicas cadeiras devolutas. A quarta era a dele. As outras, umas cinco ou seis, estavam atulhadas de objeto de toda a casta. Foi o mata-sapateiro quem expôs a questão. Era dos três o que reunia a maior cópia de talentos diplomáticos. Começou dizendo que o engenho do senhor doutor ia salvar da miséria uma porção de famílias e não seria a primeira nem a última grande obra de um médico que, não desfazendo-nos da terra, era o mais sábio de quantos cá havia desde o governo de Gomes Freire. Os credores de Tomé Gonçalves não tinham outra esperança. Sabendo que o senhor doutor atribuía os atrasos daquele cidadão a uma doença, tinham assentado que primeiro se tentasse a cura, antes de qualquer recurso à justiça. A justiça ficaria para o caso de desespero. Era isto que vinha dizer-lhe em nome de dezenas de credores. Desejavam saber se era verdade que, além de outros achaques humanos, havia o de não pagar as dívidas, se era mal incurável e, não o sendo, se as lágrimas de tantas famílias... Há uma doença especial, interrompeu o doutor Jeremias, visivelmente comovido, um lapso da memória. O Tomé Gonçalves perdeu inteiramente a noção de pagar. Não é por descuido nem de propósito que ele deixa de saudar as contas. É porque essa ideia de pagar, de entregar o preço de uma coisa, varreu-se-lhe da cabeça. Conheci isto há dois meses, estando em casa dele, quando ali foi o Prió do Carmo, dizendo que ia pagar-lhe a fineza de uma visita. Tomé Gonçalves, apenas o Prió se despediu, perguntou-me o que era pagar. Acrescentou que, alguns dias antes, um boticário lhe dissera a mesma palavra, sem nenhum outro esclarecimento, parecendo-lhe até que já ouvira outras pessoas. Por ouvi-la da boca do Prió, supunha-se latim. Compreendi tudo. Tinha estudado a moléstia em várias partes do mundo e compreendi que ele estava atacado do lapso. Foi por isso que disse outro dia a estes dois senhores que não demandassem um homem doente. Mas então, aventurou Mata, pálido, o nosso dinheiro está completamente perdido. A moléstia não é incurável, disse o médico. Ah! Não é. Conheço e possuo a droga curativa. E já a empreguei em dois grandes casos. Um barbeiro que perdera a noção do espaço e, à noite, estendia a mão para arrancar as estrelas do céu e uma senhora da Catalunha que perdera a noção do marido. O barbeiro arriscou muitas vezes a vida, querendo sair pelas janelas mais altas das casas, como se estivesse ao réis do chão. — Santo Deus! — exclamaram os três credores. — É o que lhes digo! — continuou placidamente o médico. Quanto à dama catalã, a princípio confundi o marido com o licenciado Matias, alto e fino, quando o marido era grosso e baixo. Depois, com o capitão, doutor Hemógenes, e no tempo em que comecei a tratá-la com um clérigo. Em três meses ficou boa. Chamava-se Dona Agostinha. Realmente, era uma droga miraculosa. Os três credores estavam radiante de esperança. Tudo fazia crer que o Tomé Gonçalves padecia do lapso e, uma vez que a droga existia e o médico a tinha em casa... — Ah! Mas aqui pegou o carro. O doutor Jeremias não era familiar da casa do enfermo, embora entretivesse relações com ele. Não podia ir oferecer-lhe os seus préstimos. Tomé Gonçalves não tinha parentes que tomasse a responsabilidade de convidar o médico. Nem os credores podiam tomá-la a si. Mudos, perplexos, consultaram-se com os olhos. Os do alfaiate, como os do cabeleleiro, exprimiram este alvitre desesperado. Cotizarem-se os credores e, mediante uma quantia grossa e apetitosa, convidarem o doutor Jeremias à cura. Talvez o interesse. Mas o ilustre mata viu o perigo de um tal propósito, porque o doente podia não ficar bom e a perda seria dobrada. Grande era a angústia. Tudo parecia perdido. O médico rolava entre os dedos a buceta de rapé, esperando que ele se fosse embora, não impaciente, mas risonho. Foi então que o mata, como um capitão dos grandes dias, viu o ponto fraco do inimigo, advertiu que as suas primeiras palavras tinham comovido o médico e tornou as lágrimas das famílias, aos filhos sem pão, porque eles não eram senão os tristes oficiais de ofícios ou mercadores de pouca fazenda, ao passo que o Tomé Gonçalves era rico. Sapatos, calções, capotes, xaropes, cabeleiras, tudo o que lhes custava dinheiro, tempo e saúde. Saúde, sim, senhor. Os calos de suas mãos mostravam bem que o ofício era duro. E o alfaiate, seu amigo, que ali estava presente e que entisicava às noites, à luz de uma candeia, às que darás, puxando a agulha. Magnânimo Jeremias, não o deixou acabar. Tinha os olhos úmidos de lágrimas. O acanho, de suas maneiras, era compensado pelas expansões de um coração pio e humano. Pois, sim, ia tentar o curativo, ia pôr a ciência ao serviço de uma causa justa. De mais, a vantagem era também e principalmente do próprio Tomé Gonçalves, cuja fama andava abocanhada por um motivo em que ele tinha tanta culpa como o doido que pratica uma iniquidade. Naturalmente, a alegria dos deputados traduziu-se em rapapés infindos e grandes louvores aos insígnios merecimentos do médico. Este cortou-lhes modestamente o discurso, convidando-os a almoçar, obsequio que eles não aceitaram, mas agradeceram com palavras cordialíssimas. E, na rua, quando ele já os não podia ouvir, não se fartavam de elogiar-lhe a ciência, a bondade, a generosidade, a delicadeza, os modos tão simples, tão naturais. Desde esse dia, começou Tomé Gonçalves a notar a assiduidade do médico e, não desejando outra coisa, porque lhe seria muito, fez tudo o que lhe lembrou por atá-lo de vez aos seus penates. O lapso do infeliz era completo. Tanto a ideia de pagar, como as ideias correlatas de credor, dívida, saldo e outras, tinham-se-lhe apagado da memória, constituindo-lhe assim um largo furo no espírito. Temo que se me argua de comparações extraordinárias, mas o abismo de Pascal é o que mais prontamente vem ao bico da pena. Tomé Gonçalves tinha o abismo de Pascal, não ao lado, mas dentro de si mesmo, e tão profundo que cabiam nele mais de sessenta credores que se debatiam lá embaixo com o ranger de dentes da escritura. urgia extrair todos esses infelizes e entulhar o buraco. Jeremias fez crer ao doente que andava abatido e, para retemperá-lo, começou a aplicar-lhe a droga. Não bastava a droga, era mistério um tratamento subsidiário, porque a cura operava-se de dois modos, o modo geral e abstrato, instauração da ideia de pagar com todas as noções correlatas, era a parte confiada à droga. E o modo particular e concreto, insinuação ou designação de uma certa dívida e de um certo credor, era parte do médico. Suponhamos que o credor escolhido era o sapateiro. O médico levava o doente às lojas de sapato para assistir à compra e venda da mercadoria e vê umas e muitas vezes a ação de pagar. Falava de fabricação e venda dos sapatos no resto do mundo. Cotejava os preços do calçado naquele ano de 1768 com o que tinha 30 ou 40 anos antes. Fazia com que o sapateiro fosse dez, vinte vezes à casa de Tomé Gonçalves levar a conta e pedir o dinheiro e sem outros estratagemas. Assim como o alfaiate, o cabeleleiro, o sejeiro, o boticário, um a um, levando mais tempo os primeiros pela razão natural de esta doença mais arraigada e lucrando os últimos com o trabalho anterior de onde lhes vinha a compensação da demora. Tudo foi pago. Não se descreve a alegria dos credores. Não se transcrevem as bênçãos com que eles encheram o nome do doutor Jeremias. Sim, senhor, é um grande homem bradável em toda parte. Parece coisa de feitiçaria, aventuravam as mulheres. Quanto ao Tomé Gonçalves, pasmado de tantas dívidas velhas, não se fartava de elogiar a longanimidade dos credores, censurando-os ao mesmo tempo pela acumulação. Agora, dizia-lhes, não quero contas de mais de oito dias. Nós é que lhe marcaremos o tempo, respondiam generosamente os credores. restava, entretanto, um credor. Esse era o mais recente, o próprio doutor Jeremias, pelos honorários naquele serviço relevante. Mas, ai dele, a modéstia, a tolha e a língua, tão expansivo era de coração como acanhado de maneiras, e planeou três, cinco investidas sem chegar a executar nada. E, aliás, era fácil. bastava insinuar-lhe a dívida pelo método usado em relação a dos outros. Mas, seria bonito? Perguntava a si mesmo. Seria decente? Etc, etc. E esperava, ia esperando. Para não parecer que se lhe metia a cara, entrou a rarear as visitas. Mas, o Tomé Gonçalves ia ao casebre da Rua do Piolho e trazia-o a jantar, a cear, a falar de coisas estrangeiras em que era muito curioso. Nada de pagar. Jeremias chegou a imaginar que os credores, mas os credores, ainda quando pudessem passar-lhes pela cabeça a ideia de lembrar a dívida, não chegariam a fazê-lo, porque a supunham paga antes de todas. Era o que diziam uns aos outros, entre muitas fórmulas da sabedoria popular. Mateus, primeiros os teus. A boa justiça começa por casa. Quem é tolo pede a Deus que o mate, etc. Tudo falso. A verdade é que o Tomé Gonçalves, num dia em que falecera, tinha um só credor no mundo, o doutor Jeremias. Este, no fim do século, chegará à canonização. Adeus, grande homem, dizia-lhe o mata, ex-sapateiro, em 1798, de dentro da seje que o levava à missa dos carmelitas, e o outro, curvo de velhice, melancolicamente, olhando para os bicos dos pés. Grande homem, mas pobre diabo.